O Mombrana fala de uma companhia, ela estava contratando funcionários e apareceu lá para fazer o teste. Aí puseram uma borracha na mesa dele para apagar os eventuais erros. Ele disse, ó, tira essa borracha daqui. É até uma arrogância, né? Ele foi interrogado, por quê? Ele disse, por que eu não erro? Já mostra o desequilíbrio. O gerente disse, então, você não serve. Nem teste você vai fazer. Pode. Toda pessoa equilibrada, balizada, sabe que ela é humana e está sujeita a errar. O Mombrana, às vezes, trocava palavras. Ele falou que Moisés compareceu perante Pilatos. E vocês sabem que foi sobre o assunto de Faraó, né? Ele compareceu diante de Faraó, correto? Uma vez, ele disse que 700 não dobraram diante de Paulo. E eram 7 mil. Mas Deus o corrigia. Erro gramatical é o de menos. Trocar um nome pelo outro. Isso acontece. E vocês me entendam pelo que eu quis dizer, como disse o Mombrana. Agora, o pior é o erro doutrinário. Pode ter uma pequena diferença, que não representa uma heresia, né? Mas quando é erro doutrinário que vai na contramão da Bíblia. Eu sempre me lembro da recomendação de Paulo a Timóteo, em sua primeira carta, capítulo 4, verso 5, 16. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso, salvarás, não somente a ti, mas aos que o ouvem. Eu me sinto muito responsabilizado. Tem irmão que fala, pastor, o que o senhor falar nesse assunto, eu creio. Isso me responsabiliza muito. Louvado seja Deus. Vocês veem como o Espírito Santo é seu filho? O pregador tem que ser cauteloso no mundo. Às vezes há palavras, gírias. Eu sempre procurei evitar isso. Falar com sinceridade. Ó, meu cara, agora a chapa vai esquentar. Exigioso no mundo. Às vezes um colega chama outro de cara. Ou aquele cara lá. Aquele irmão. Linguagem séria. E repreensível. Vocês concordam? O Mombrana passou por uma experiência. Desculpe, eu não sou muito falado da mensagem. Mas eu me sinto dirigido. E ele foi repreendido. E ele foi repreendido. E ele foi repreendido. Mas ele tinha sensibilidade. Ele estava contando para a igreja. Que um trem italiano. Ele apresentou uma passagem bíblica. E disse a ele. Eu vou te pegar nessa passagem. Eu vou provar. Que você está equivocado. Em relação a Deus. E que Deus consiste em três pessoas. Mombrana ouviu a passagem. E depois ele disse para a igreja. Aquela escritura que ele me citou. Seria usada por mim. Para provar que Deus é um. Ele viu três naquela escritura. Eu vi um. Mas ele usou a seguinte expressão. Com aquela escritura. Eu poderia dar-lhe um nó. E quando ele falou. Ele parou. E disse. Irmãos. Eu acabei de entristecer os olhos. Senhor da glória. Nós temos mais sensibilidade. Quanto às vezes. Conversinhas. Risadas. Brincadeiras. Às vezes usando o nome de pastor. Um apelido. E até pejorativo. Eu bloqueei o pastor. Porque ele. Referindo-se. A um pastor influente. Ele o xingou. E eu tenho uma postura assim. Eu posso até discordar. Diante da pessoa. Como Paulo discordou de Pedro. Cala das duas. Mas eu discordo respeitosamente. E ele continua sendo o meu irmão. Esse é o espírito da mensagem. Essa expressão eu poderia dar. O pregador não dá nó de quem. Nós queremos é desatar o nó. Vocês concordam? Nós queremos desatar o nó. O que é? O que é? O que é isso? O que é? Legenda Adriana Zanotto